Estive em Copenhague ao fim de semana passado, exatamente na antevéspera das eleições europeias e fui a uma exposição sobre a União Europeia e em que era exatamente confrontada esta questão toda da diferenciação, da diversidade e do estigma. E encontrei, vale o que se pode chamar, o Charter dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E trouxe, porque acho que é importante, porque confesso que eu nunca tinha lido e disse, vamos lá ler, porque nós afroeuropeus, e eu acho que isto também é importante entender, afroeuropeus são europeus, afroportugueses são portuguesas, eu tenho cartão de cidadão portuguesa, eu sou portuguesa, eu sou uma cidadã europeia, portanto, nós estamos a falar, nós não estamos a pedir nada, estamos a fazer, é um direito, é um direito de sermos incluídos, é um direito de ocuparmos espaços, é um direito à não discriminação, é um direito à diversidade cultural, religiosa e linguística, portanto, a questão do crioulo, é um direito à integridade do cidadão, pronto, só para mencionar alguns. Saiu também recentemente, foi aprovada agora em finais de março, revista em abril, uma declaração aprovada pelo Parlamento Europeu, nomeadamente em relação aos direitos fundamentais dos afrodescendentes.